Música Localizado na região dos Iamuns, a aproximadamente 350 km de Fortaleza, está a cidade de Crateus. Com mais de 70 mil habitantes, o município ainda mantém aquele ar interiorano, com gente simples e hospitaleira, como o cantor e repentista Bento Raimundo. O artista fez até homenagem para a nossa emissora. Ela pode registrar de Crateus ao Ipú, vai até Morada Nova, vai até Noíguatu, depois passa em Fortaleza e vai para Maracanau. Crateus foi palco do 12º Encontro Regional do PMDB. O encontro aconteceu no clube Casse Pesca e reuniu grandes nomes do partido, entre deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores, além de lideranças dos municípios vizinhos. O político mais aguardado do encontro era Eunício Oliveira. Perguntado sobre o suposto rompimento com o governador Cid Gomes, o senador foi enfático. O PMDB não rompeu com ninguém. O PMDB foi pedir reciprocidade e não teve a reciprocidade. E o PMDB espera que vai ter a reciprocidade do povo do Ceará. A cada realização dos encontros regionais, o nome de Eunício Oliveira vem se consolidando como o mais preparado para concorrer às eleições ao governo do Estado. E eu acredito, como eu comecei a votar no Cid pelo Eunício Oliveira, eu acredito que é a vez do governador do Estado parar e votar no Eunício Oliveira pelo que ele já fez pelo Cid. O PMDB chegou para o senador Eunício que ele definisse. Ele tinha que se definir. Então ele definiu. Ele é pré-candidato. Nós não podemos mais voltar atrás. O senador Eunício não volta atrás. Ele é pré-candidato do PMDB. Agora, esperamos que o governador entenda isso, reconheça isso e possa realmente dar esse apoio. Mas se ele não der esse apoio, nós não podemos mais voltar atrás. A candidatura de Eunício Oliveira ainda não está oficializada. Mesmo assim, quem veio ao 12º Encontro Regional do PMDB já conta com o nome do senador para a campanha ao governo do Estado. A decisão de ter uma candidatura própria do PMDB tem abalado a aliança com Cid Gomes. No último encontro realizado em Russas, o senador declarou que deu prazo até 30 de abril para o governador manifestar seu apoio. Mas isso não aconteceu. E eu fui decentemente, como companheiro correto, leal, aliado, dizer ao governador que o PMDB, pela sua base, pelo sentimento que eu, como presidente do partido, condensava ali naquele momento, e transmitia para ele o desejo do PMDB de ter uma candidatura própria. E disse para o governador, governador, eu estou vindo aqui sete dias antes, entregar o jogo do meu partido. É meu estilo. Ao entregar o jogo do meu partido, eu quero dizer ao senhor que o meu partido deseja ter candidatura pela sua base. Não é por mim não, não é vaidade pessoal. O partido ainda não indicou o nome, mas o partido tomou uma decisão de ter candidatura própria. O PMDB veio aqui humildemente e lhe pedia reciprocidade. Com isso, eu aguardei até o dia 30. Dia 30 não aconteceu. Os meus companheiros que estavam no partido tomaram a iniciativa de fazer uma carta pessoal de agradecimento ao governador e a saída do governo. De acordo com o vice-prefeito de Fortaleza, Galdêncio Lucena, a força de Eunício Oliveira já é notória em todo o Ceará e destacou que o nome do senador segue fortalecido rumo à campanha eleitoral. E a gente tem o sentimento, o que nós podemos perceber na vontade do povo do Ceará, é isso que se viu aqui hoje, é que o Eunício Oliveira está galvanizando esse sentimento e essa percepção do povo de que o Ceará precisa de um novo modelo político-administrativo. E o PMDB já está pondo à disposição do eleitorado do cearense o nome do Eunício Oliveira como pré-candidato. E como temos que cumprir a relação eleitoral, a partir do dia 10 e 20 de junho, estaremos realizando a convenção estadual do PMDB para lançar oficialmente o senador Eunício Oliveira como candidato a governador do Estado do Ceará. Mas eu tenho procurado cumprir com a responsabilidade que me foi delegado por 73% dos eleitores cearese. Todos os dias quando eu deito, eu lembro disso. Todos os dias quando eu acordo, eu quero o Gil Roberto, eu lembro disso. Todos os dias eu penso que a vida, a vida, ela é como ela é. A vida nos dá um caminho e a gente precisa ter a oportunidade de ser guiado por Deus nesse caminho. Mas nós vamos tomar a decisão de cuidar dos destinos da nossa gente e da nossa coletividade através do voto livre e soberano do povo do Estado do Ceará e do Brasil. A gente tem a oportunidadeいただ godo de Deus! e aí a gente tem aqui, eu vou fazer tudo isso, e aí a gente tem aqui,